O mundo rodar, nessa nova dança, shake shake com fé Shake 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 E dança uma luna, faz shake shake com a pintura E dança uma com o bichinho, faz shake shake com o meu Shake 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 Lá uma hip hop, samba rock, funk, slow dance É muito fácil de aprender O que só precisa, fazer o shake 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 com o pé Baixando os braços, balanças e cintura Abaixo os joelhos, bichinho, confio E traindo os dedos da minha mão Quero ver todo mundo rodar, nessa nova dança Shake 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 com fé Nasanova dança, shake shake com fé Shake 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 Nasanova dança, shake shake com fé Shake shake com fé Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim Sonhando abrir a porta do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas arras Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim 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 Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim Uma fala brasileira, te agrava o seu jardim